E aí, Posse Biga! Quem tá feliz, levanta a mãozinha! Ô! C.V. Trevações E.C.A.I. Me buscar Corroção! Erro da boneca! Pra quem tá perdendo tempo com alguém que não tá nem aí pra gente Eu sei que não é fácil de uma hora pra outra me tirar Dá bem um abraço Pra quem tá perdendo tempo com alguém que não tá nem aí pra gente Eu sei que não é fácil de uma hora pra outra me tirar Dá bem-te E horas que a gente tem que brigar Com o coração É ele só querendo dizer sim Mesmo que duas me tiraram Meu olhinho é subindo a boca por dentro Já me dei com a dor Eu sei que vou voltar a ser feliz Canta, Posse Biga! Eita, minha galera! E! Tô aqui E! E! E aí! E! E! E aí E aí E aí E aí E aí E aqui Coração É ele só querendo dizer sim Mesmo que eu acho que dá Eu vou de exultar Por causa dele Pra viver uma dor Eu sei que vou voltar a ser feliz Eu tô de busca de um novo amor Ei, ei, aí Tô aqui Pra ver no altar Ei, ei, aí Me buscar Ei, ei Ei, ei Tô aqui Pra ver no altar Ei, ei 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 Essa mulher Essa mercadoria Cadê essa cedência Outra mídia Você vê que é que é que é Vamos logo no cantório Me dar esse negócio Me dar esse negócio Tenha mais mudado Nem eu sei meu só Erro da mulher Erro da mulher Você vê que é pra sua Vem cá Eu gosto de ser ela Você também Quando ela tá comigo Ela quer ficar com nós Ela quer ficar com nós Não me dar esse negócio Ela quer ficar com nós Ela quer ficar com nós Eu gosto Eu gosto dela Você também Quando ela tá comigo Nunca briga motivo Pra ela correr por seus braços Você também Você vai louco E eu vou Tô causador No coração Já apaixonou Já apaixonou Você já apaixonou Vamos deixar de confusão Vamos logo no cantório Documentar esse negócio Seja mais mudado Venha ser meu sócio Venha ser meu sócio Venha ser meu sócio Eu sou só se vencer com Deus 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 Eu sou só se vencer com Deus